Afinal, o que esperar dos sistemas off-grid? Será que são projetos fadados ao fracasso e não foram feitos para dar certo mesmo? Ou a grande chave para tão sonhada a independência energética? Quando estamos falando de sistemas off-grid, é muito comum. A gente vê nos grupos do A, circulando na internet, vários erros. É o pessoal reclamando de bateria que não durou, não está gerando o que era para gerar, não estou conseguindo a independência energética ou ter energia em um lugar remoto. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para você os problemas mais comuns dos sistemas off-grid para você não fazer isso na casa do seu cliente. Então, let's bora comigo para o vídeo de hoje. Quem pensa que instalar um sistema off-grid é só pegar um pouco de bateria, módulo fotovoltaico, sair ligando, está meramente enganado. Os sistemas off-grid precisam de um planejamento mais detalhado e de uma manutenção um pouco mais rigorosa. Somente assim, será possível zerar alguns problemas que surgem com sistemas off-grid. Vem comigo que eu vou te mostrar o que está por trás dos desafios enfrentados nesse tipo de sistema. Você há de concordar comigo que hoje a gente vive na era do imediatismo, onde rapidez e instantaneidade dominam desde a nossa alimentação até a informação que consumimos. E com isso, hoje em dia, muitos clientes querem soluções rápidas e acabam deixando de contribuir para o planejamento detalhado necessário no seu sistema off-grid. E sabe o que acontece? Sistemas mal dimensionados e com vários problemas. Para dimensionar um sistema off-grid da forma adequada, é fundamental conhecer o consumo de energia exato daquele cliente, pois neste caso, se faltar energia, não terá a energia da distribuidora para resolver a situação e o cliente vai ficar sem energia, ainda mais se o cliente também for desconectado da distribuidora. Observe que em muitos casos, o cliente não tem tanta paciência para passar as informações adequadas, os equipamentos que serão usados e o tempo de uso. Ou o integrador também não faz um estudo muito detalhado com aquele cliente. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Coloca aí do jeito que você achar melhor mesmo. Então é muito importante sentar e conversar com o cliente e explicar nos mínimos detalhes o sistema off-grid e também questioná-lo e perguntá-lo da maneira correta. O que mais costumo ver em um sistema de energia solar off-grid são instalações com menos painéis solares do que seria necessário e a quantidade de bateria também insuficiente, costuma ser ainda mais comum. Esse é um grande erro que vai deixar o cliente na mão quando ele mais precisar. No seu próximo projeto off-grid, já anota isso aí. Não vamos economizar em qualquer aspecto. Ao invés de considerar a média de radiação solar daquela região, trabalhe sempre com o pior caso do nível de radiação já registrado. Lembra que a gente está desconectado da concessionária. Acompanhe comigo aqui o exemplo que peguei no site do Cresceso, aqui da cidade de Belo Horizonte. No cálculo no plano inquinado, na segunda linha, ângulo igual a latitude, a irradiação solar média diária é de 4,93 kWh por metro quadrado dia, mas você deve considerar no dimensionamento do off-grid 4,44, que é o pior índice de irradiação. A mesma regra, ela vale também para o consumo. Quando for consultar na fatura do seu cliente, o consumo nos últimos 12 meses, você deve levar em conta o maior consumo dos últimos 12 meses e não a média, como costumamos fazer no sistema on-grid. Aqui a gente vai ser conservador para não deixar faltar energia. Em outras palavras, um bom projeto off-grid deve ser feito sempre pensando no pior caso, levando em conta situações mais extremas possíveis daquela região. Não é novidade para ninguém que uma instalação mal feita e sem proteção adequada pode terminar muito mal. O mais comum em sistemas off-grid apresentando falhas é encontrar uma quantidade bem menor de bateria que o adequado. Neste caso, é preciso considerar lá na fase do projeto o período de tempo que o banco de baterias deve ser capaz de suprir a carga, sem o funcionamento dos painéis solares. É indicado considerar de 1 a 3 dias de autonomia, mas o que vai determinar esse fator são as particularidades únicas de cada projeto. Outra coisa que venho observando é a utilização de baterias que não foram fabricadas para trabalhar especificamente na energia solar, como baterias de carros e caminhões, por exemplo. Tudo isso com o objetivo de economizar, já que ele é um grande responsável pelo preço elevado dos sistemas off-grids em comparação com os on-grids. Porém, ainda tem muita gente que acha que os painéis solares são autolimpáveis ou joga a responsabilidade para a chuva. E, de fato, até a chuva ajuda, mas não faz milagre. A falta de manutenção dos sistemas off-grid é uma grande causa desses sistemas pararem de funcionar ou performar muito abaixo do que o projetado. Painéis solares sujos geram menos energia, a diferença é que nos sistemas off-grid a consequência vai ser percebida de forma imediata e desagradável, já que a rede da concessionária não está ali para suprir o que está deixando de ser gerado. Então, o consumidor vai ficar na mão, sem energia. Outro grande problema é a não substituição periódica das baterias que normalmente têm uma vida útil bem inferior dos módulos fotovoltaicos e necessita ter um plano de manutenção seguido à risca. Muitos clientes têm expectativas irrealistas sobre os sistemas off-grid. Eles podem pensar que terão a mesma confiabilidade e capacidade de um sistema conectado à rede, sem considerar as limitações e os requisitos de manutenção contínua. Então, como eu falei, sente e converse com o seu cliente, deixe tudo o mais claro possível para ele, para a gente não ter surpresa durante o projeto. Bom, diante dessas situações que apresentei, fica claro que os problemas com os sistemas fotovoltaicos com baterias quase sempre estão relacionados à falha no projeto, na comunicação com o cliente e na manutenção. E se você tinha alguma dúvida, já deixa claro que as baterias estão intimamente ligadas ao futuro da energia solar. A popularização de sistemas híbridos que utilizam baterias é uma tecnologia crescente que pode desempenhar um papel central na transição para um modelo energético mais independente, ou seja, sem contar muito com a concessionária. Esse conceito vai além dos sistemas off-grid. Nos sistemas híbridos, a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos pode ser injetada na rede elétrica ou armazenada nas baterias para utilizar quando necessário. E em algumas configurações é possível recarregar as baterias com energia da rede elétrica quando viável. E a tecnologia das baterias vem evoluindo cada vez mais. As baterias de íons de ítio, por exemplo, são extremamente eficientes e duráveis, com uma vida útil de mais de uma década. Veja que bacana! E tudo indica que o preço elevado a essas baterias está com os dias contados, graças a uma queda de 82% no preço do lítico em janeiro de 2024, comparado com o mesmo mês de 2023. Em outras palavras, o sistema off-grid está longe de ser uma furada, mas sim a forma como ele é planejado, dimensionado, instalado e mantido que vão determinar seu sucesso ou seu fracasso. Com um planejamento detalhado dos componentes, qualidade e uma manutenção rigorosa, é possível evitar muitos problemas e ter um sistema fotovoltaico totalmente independente da rede elétrica. Deixe aqui o seu comentário contando qual o maior desafio quando o assunto é sistema fotovoltaico com bateria. E por falar em bateria, você já ouviu falar na bateria de areia? Bom, quer conferir? Vem cá conhecer a bateria que consegue armazenar energia por 50 anos. Tá curioso? Confere aqui comigo agora! Um forte abraço e até breve!